Fala galera, 366 de volta com a música 257 A música de hoje é California Love do Tupac Fazem 20 anos que o Tupac morreu E eu queria tocar essa música aqui de coração pro Tupac Tá difícil, mas vamos ver se sai A música de hoje é California 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 A música de hoje é California